Bora lá fazer a nossa banana empanada deliciosa, eu adoro, e você gosta? Se você gosta, escreve, comentem aí abaixo do vídeo Gente, eu vou usar a banana da terra ou banana d'água, que cada um fala uma coisa, né? Mas aqui no interior é conhecido como banana da terra, é o banana de fritar E eu vou usar a nanica também, que a nanica pode fazer, mas a nanica não pode estar muito madura Ela tá assim, ó, bem durinha, sabe? Ela tá começando a madurecer Aí eu comprei no mercado pra fazer frita que eu adoro O que nós vamos precisar? Olha só Aqui tem dois ovos batidos, que eu coloquei limão, pepe, um pouquinho de sal, temperinho, sabe? E aqui eu tenho, ó, farinha de trigo, eu tenho meia xícara de farinha de trigo e meia xícara de amido de milho E aqui eu tenho a farinha de rosca, tá bom? Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar, olha só Eu vou misturar essas duas farinhas aqui Quer dizer, vou misturar o amido de milho Com a farinha, certo? Aí Prontinho Gente Aí eu vou começar aqui, ó Vou pegar a... como é que eu falo? A banana Vou passar aqui, ó Tá vendo? Ó Passo aqui na farinha, na maisena E depois eu passo no ovo Vai sujar o dedo, né? Deveria ter pego um garfo, né? Mas enfim, né? Deveria ter pego um garfinho É que eu vou fazer na próxima Aí eu passo aqui na farinha de rosca Ó Eu passo aqui na farinha de rosca Tá vendo, gente? Aí o que que eu faço? Eu vou separando Ó Ó como ela fica empanadinha, né? Aí eu vou reservando Então, gente Eu vou fazer Eu vou fazer esse processo em todas as bananas Só que eu vou fazer com o garfo Porque gruda muito E daqui a pouquinho Eu volto com você com todas as bananas empanadas Tá bom? Amores Amores, empanei as bananas Olha só Agora eu vou fritá-las Bora lá comigo Vamos fritar essas bananas Hum Isso é muito bom, gente Maravilhosa Hum Eu deixo elas ficarem assim moreninhas Vou pegar aqui Descumatê-las Vamos deixar fritar Até que elas fiquem bem moreninhas, tá? Ó, meus amores Moreninho, ó Vou tirar agora Ai, que delícia que é isso, gente Muito boa Agora eu vou fritar todas Daqui a pouquinho Eu volto com vocês, tá bom? Amores Olha só Como que ficou As nossas bananas empanadas Agora eu vou provar uma aqui Pra vocês, tá bom? Tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá provar Uma banana Hum Muito boa Hum Fica sequinha Muito boa Beijos da Mara Amo vocês Até a próxima